E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mauricéia, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, como é dia dos pais, como é dia dos pais, vou filmar pra vocês o que preparamos. Como a família é um pouquinho grande, então cada um trouxe um pouquinho pra ajudar, tá? Deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo. Olha só pessoal, um pouquinho de linguiça, tá? Eu tô muito animada que é o dia dos pais e olha essa comida. A gente preparou tudo pra gente, ó. Falei também. Gente, eu tô muito animada que é o dia dos pais e eu tô muito feliz porque todo mundo fez lasanha. Isso gente, lasanha. Olha que delícia pessoal, lasanha. Mais uma lasanha e mais uma. Aqui temos a carne e mais esta carne.